E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha da nova linha da Carol Kiyoko com a Left que é a Hydra Matrix e ela veio nessa caixa tão linda e olhem só aqui os produtos Aqui contém um shampoo com 290ml, máscara com 250g e um spray multifuncional com 150ml O shampoo é proibido para quem faz o low pull, porém a máscara e o sprayzinho, ambos são low pull E essa linha, ela é uma linha de hidratação e ela também contém alguns componentes que vão deixar o cabelo mais forte E é bem interessante, eu gostei bastante Te peço primeiro o seu joinha, ele é muito importante e me conte aqui embaixo Você já usou algum produtinho da Carol Kiyoko? Quero muito saber isso aqui embaixo nos comentários Esse batom aqui também é da Carol Kiyoko da linha Kiwi Labs Olha só ele aqui, é esse daqui, muito lindo, estou usando também Adoro esse batom, ele é muito mate, não transfere quase nada basicamente Bom, então vamos agora conhecer esses produtos? Começando pela fragrância e gente, desde que eu recebi essa linha aqui A primeira coisa que eu olhei, além da caixa, da cara dos produtos, porque são muito bonitos Foi a fragrância, que fragrância gostosa O primeiro que eu usei foi o sprayzinho multifuncional, que é esse daqui E tem um cheirinho que assim, ele é um floral muito chique E quando você está no banheiro, lavando a cabeça, sabe? Aquela fragrância, ela vai subindo Que delícia! Para mim, dos três, da Carol, esse aqui realmente tem um cheiro assim mais gostoso Inclusive, eu vou até agora borrifar aqui com vocês, esse sprayzinho aqui Porque hoje eu estou no terceiro dia, que o meu cabelo está finalizado, né? E reparem como que é leve isso aqui, ó É um sprayzinho muito suave, que você pode aplicar no cabelo tanto seco quanto úmido As duas formas são excelentes Eu até recomendo que você aplique na finalização para poder trazer mais maciez E assim, durar mais o seu day after Recomendo demais que você faça isso Mas também você pode fazer igual a minha aqui, nesse momento, ó Dá uma borrifadinha aqui, em todo o cabelo Dá uma amassadinha É muito suave, muito gostoso E dá uma cima renovada no cheiro Além de trazer mais maciez, mais brilho E também de conter levemente o frizz Fica muito bacana e aqui nem parece que é um terceiro dia Meu Deus do céu Bom, partindo agora para o shampoo Esse shampoo é aquele básico para o lado Ele tem esse tonzinho lilás, que é muito lindo E ele é bem hidratante Você consegue sentir isso na aplicação Eu sempre aplico o shampoo em mim duas vezes Para que eu sinta o meu cabelo realmente bem limpinho E na segunda vez, aquela espuma mais presente O que é normal para qualquer shampoo E quando você remove É aquela situação básica que vocês vão ver agora nesse vídeo Cabelo bem enxaguladinho Só tirar aqui o excesso de água E veja como está a minha raiz Tá bem limpinha Não sinto que tem limpeza em excesso Mas dá para sentir aqui Que está bem limpinha E depois pensar assim em relação ao comprimento Como que está Minha escovinha está aqui Ó Muito fácil também De fazer isso aqui Certo? É claro que não é tão bacana fazer assim Logo após o shampoo É bom você fazer isso no chuveiro Mas Vejam bem isso aqui Ó E também outra coisa Ele estava antes de abraçado Ok? Mas A gente sabe que quando já pega o shampoo O cabelo costuma abraçar mais Ele abraçou sim Mas não está difícil de mexer Ó Então É isso aqui E como vocês viram aí Esse shampoo É aquele que Ele limpa muito bem Mas gente Ele não resseca em nada O toque assim É um toque de fato de raiz Bem limpinha Mas em nenhum momento É aquele toque assim Que você fica assim Nossa Meu Deus do céu Mas limpou em excesso Ficou gritando meu cabelo Não fica Não fica É um toque gostoso E bacana Limpa muito bem Novamente Sem ressecar um ar Partindo agora Para a máscara A máscara Ela tem uma textura muito boa Ela é densa Como vocês podem ver também E uma coisinha Ela é lilás assim Mas ela não pigmenta o cabelo Então quem for de salha Quem for de repente Alguém que tiver o cabelo mais clarinho Não se preocupe Porque ela não traz Nenhuma pigmentação Para os fios O que você vai sentir É um cabelo Que vai ficar de fato Hidratado Mas não vai ficar Com aquele efeito nuvem De forma nenhuma Eu até Eu na minha sensação Que o meu sensorial Eu encaixaria Carol Se você me permite Ela numa hidratação Mas também numa reparação Porque de fato Dá para o seu cabelo mais forte Eu percebi isso E é o que a linha também promete Uma forma de fortalecer Um pouquinho mais os fios Não fica fofo Não fica assim Aquele efeito nuvem Fica gostoso o toque No meu cabelo Não foi aquela que sim Que desmaiou assim Nossa, meu Deus do céu Mas o toque em si Foi muito gostoso Aquele toque realmente De cabelo selado E ao enxaguar É aquele cabelo Que está assim No lugar E quando você vai Para a finalização O cabelo se mantém Muito bem Após passar ela Você não tem que De fato Condicionar Porque ela também Tem um efeito condicionante E aqui o tempo de ação É de banho São apenas Três minutinhos Então Aplicou Massageou Deixou agir Enquanto toma banho E removeu É apenas isso Em relação ao sprayzinho Vocês viram agora Aplicando né Então você pode aplicar No cabelo Tanto seco Quanto molhado Você vai escolher Também ele contém Proteção térmica Contém proteção UV E ele promete também O que? Trazer maciez Aliás Vamos aqui falar Em relação em si Sobre a composição Bom Pegando aqui primeiro Com o spray que está na minha mão Aqui o spray Como falei com vocês Ele é um low pool E você vai encontrar Aqui no caso Aliás Em todos eles Contém o óleo de café verde O estágio abuticaba E também a Alga Eu ia falar água A alga nori Certo? Além disso aqui Contém o silicone solúvel Que é o Amodimeticone E ele promete Dez benefícios Que são quais? Proteção térmica Proteção solar Redução de frizz Brilho Redução de pontas duplas Também proteção química Maciez Reparação Hidratação E também ação Antioxidante E esse último aqui Vem justamente do café verde Ok? Bom Partindo aqui agora Para o shampoo O shampoo Além de contê O sátio abuticaba O café verde E também a alga Contém também Glicerina E contém Panthenol E como falei com vocês Gente Esse shampoo que não resseca Podem ficar tranquilos Tranquilas Sobre a máscara Também contém aqui A glicerina Além da alga Do café verde E também do óleo Jabuticaba E o tempo de ação Três minutinhos Achei a linha Simplesmente Fantástica E Esse cabelo aqui Uma duração dessa Eu não usei No caso O spray No dia que eu lavei Eu usei ele Hoje pela manhã Ao sair para trabalhar E apliquei agora Um pouquinho com vocês Mas você sente o que? Que o cabelo Ele fica mais durável Quando você usa Essa linha Eu já usei Esse shampoo aqui Vocês podem ver Que ele está aqui Eu acho que eu usei Esse shampoo Umas três vezes A máscara Eu acho que eu usei Um pouquinho mais Olha só Já está bem usada Eu acho que foram Umas quatro vezes Que eu já usei Então assim Eu estou usando Muito boa Gostei demais Demais mesmo E estou assim Sabe Apaixonada Em relação a preço E onde encontrar Então Você pode encontrar No próprio site da Left E também tem lá No Ela Usa Então é o seguinte Eu olhei rapidamente aqui Lá no Ela Usa Até Acho que Ontem Antes de ontem Também promoção Já subiu um pouquinho Mas sabe que o Ela Usa Sempre tem promoção Então é o seguinte A linha completa Está por R$144,90 Aqui Está em promoção Se você Aí vem aqui Com uma toalhinha Olha que legal Vem com a toalhinha O Espresinho Está aqui Por R$61,00 R$61,00 Eita E o shampoo Por R$41,11 Aqui não tem A máscara separada Quando eu venho Aqui no site Da Left Aí aqui Você encontra a caixa Ó Quem de repente Quiser levar o kit Com a caixa Está por R$160,00 Pode ser uma opção Está um pouquinho mais caro Mas você leva a caixa Aí tem aqui O shampoo Por R$32,90 O Espresinho Por R$51,70 Aqui E Deixa eu ver O que mais Não tem a máscara separada Só tem a máscara Aqui em kit É isso gente Então Você pode quitar Tão certo da Left Quanto também no Ela Usa Aí você vai ver Qual que é o melhor preço Para o seu bolso Certo Gente Então é esse vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Carol Kiyoko Que linha Maravilhosa Meu cabelo Agradece demais E eu também É claro Um beijão Com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo Beijo Ó Tchau 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 Tchau